Um homem foi preso suspeito de estuprar uma menina de apenas 11 anos de idade. O caso foi na última segunda-feira na zona norte aqui da capital. E olha como acontece em grande parte desses casos, ele conheceu essa menina pela internet. Ele foi lá, entendeu, fez o estupro, abusou da minha filha, deixou ela sem comer, com fome. Então ele passou 24 horas com ela, abusando dela. O relato é de uma mãe revoltada com o abuso sofrido pela filha de apenas 11 anos de idade na última segunda-feira. O suspeito do crime é Vanderlei Pires dos Santos, de 26 anos, preso um dia depois na casa dele na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele conheceu a vítima em um jogo online e já estaria conversando com a criança há mais ou menos uma semana. Foi a família da menina que denunciou o caso à polícia. Segundo informações da polícia, o suspeito teria articulado o encontro com a garota no último domingo em um terminal aqui da zona norte de Manaus. A menina teria solicitado um motorista de aplicativo para levá-la até o local. Chegando lá, o homem pegou a vítima e levou para a casa dele. Foi quando ele iniciou o crime de estupro. Apesar de saber que ela era apenas uma criança de 11 anos, ele avançou nessa conversa até que ele conseguiu tirar a menina de casa e infelizmente cometer, consumar e o delito pelo qual ele está sendo flagranteado agora. Na delegacia, houve tumulto na apresentação do suspeito. A mãe da menina revoltada com o crime tentou agredir o homem. Ela pede justiça. Quero que seja feita a justiça, que ele fique preso, ele pague pelo erro dele. A polícia pede que a família fique alerta com relação às crianças na internet. Cuidado redobrado na proteção das crianças, até porque a criança é um ser humano em desenvolvimento. Ela não tem a sua capacidade de consentimento e não pode admitir qualquer tipo de dano a si própria. Vanderlei foi indiciado por estupro de vulnerável e levado para uma audiência de custódia. Criança na internet é um perigo. E olha só, quatro pessoas foram presas em flagrante na rodovia M70, bem próximo a Iranduba, no início da noite de ontem. Os suspeitos eram integrantes de uma quadrilha responsável pela guarda e transporte de armamento pesado, usado para distribuição de drogas aqui em Manaus. Com os quatro homens, a polícia apreendeu um fuzil, uma escopeta, três granadas, 500 munições de grosso calibre e ainda cinco coletes balísticos, além dos veículos usados pelo grupo. Eles devem passar por uma audiência de custódia. O Ministério Público do Estado abriu procedimento para investigar a falta de transparência no uso dos recursos públicos da Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo o promotor, que cuida do caso, faltam informações no site da Casa Legislativa. O orçamento da Assembleia Legislativa do Estado para este ano é de 17 bilhões e 400 milhões de reais, um recurso público que é gasto sem muita transparência. Por conta disso, o Ministério Público do Estado abriu um procedimento para cobrar transparência da Casa. O promotor Antônio José Manchila exige que o portal da Assembleia informe com todos os detalhes a remuneração dos deputados, funcionários da Casa e comissionados, aqueles que são de livre indicação dos parlamentares. De acordo com um procedimento aberto pelo Ministério Público do Estado, há vários pontos que precisam ser questionados. De acordo com o promotor que cuida do caso, a lei foi criada há cerca de 10 anos, mas não é cumprida como deveria. Fausto Júnior concorda com a falta de informações no site, mas pondera que outras Assembleias têm menos transparência. Em relação às informações da Assembleia, se você comparar a Assembleia do Amazonas com a Assembleia de outros estados, nós já evoluímos muito. Sinésio Campos acompanha o procedimento do promotor do caso e concorda com a situação. Agora eu entendo que é de fundamental importância e eu creio que a Casa vai dar todas as respostas necessárias. Desde que foi criada em 2009, a Lei da Transparência obriga todos os órgãos públicos a divulgarem seus sites as despesas e receitas, o que inclui folha de pagamento e informações detalhadas com o nome do servidor, cargo, lotação e salário. Segundo o Ministério Público, faltam essas informações no site da Assembleia. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, disse desconhecer o procedimento aberto pelo Ministério Público e ele ainda ressaltou que a Casa é considerada a quarta mais transparente do país. No próximo bloco, você acompanha ao vivo o ensaio do Boi Caprichoso no Bombódromo de Parintins. Agora são 18 horas e 32 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. Não sai daí que a gente volta já.